Ele não teria feito assim Se soubesse que era tão ruim Uma hora você quer e outra volta A ser como é Então quando ele descobriu que não Era tão seguro como um dia viu Eu digo isso um dia passa Mas não basta parecer uma refil Como foi que ela te prendeu Você nem percebeu E foi assim Foi que ela te prendeu Você nem percebeu Foi assim Tanta certeza é quase nada Quando essa história me garra tão chata Porque hoje você sonha Amanhã você me acorda E é claro que depois você já me suporta Como foi que ela te prendeu Você nem percebeu E foi assim Como foi que ela te prendeu Você nem percebeu E foi assim E foi assim Foi que ela te prendeu Foi que ela te prendeu Você nem percebeu Como foi que ela te prendeu Você nem percebeu E foi que ela te prendeu E foi assim E foi e ela te prendeu